Música Os capixabas foram pegos de surpresa na manhã de hoje. O Vaticano adiou para esta quinta-feira a assinatura do decreto que torna santo o Beato José de Anchieta. Mas a mudança da data não acabou com a festa dos católicos no município de Anchieta. Uma missa em ação de graças celebrou a canonização do seu fundador. O município de Anchieta, no litoral sul capixaba, celebrou hoje a canonização de seu fundador. A cidade se preparou para receber os fiéis e o santuário ficou pequeno para tanta gente e tamanha fé. O portal do santuário recebeu pintura nova. Os buracos da rua foram tapados. A limpeza e a segurança foram intensificadas. Centenas de devotos lotaram a igreja Nossa Senhora da Assunção. Aos 85 anos, essa aposentada de cachoeiro, devota de Anchieta, fez questão de acompanhar a celebração de perto. Eu estou muito feliz por ter essa oportunidade de estar aqui neste momento. Porque eu sempre gostei muito de rezar para ele. Sempre vim aqui nessa igreja, de vez em quando eu vim aqui para matar a saudade mesmo. Antes da missa, o coral municipal Viva Voz apresentou um concerto especial e emocionou o público. Muita gente acompanhou pelo lado de fora, por um telão. Outro momento especial foi a entrada das relíquias de José de Anchieta, que foram levadas para a cela onde ele morreu em 1597. Popularizado como apóstolo do Brasil, Anchieta deixou um legado de fé e cultura para o povo brasileiro. Para o prefeito de Anchieta, esse é um momento histórico. Ele afirma que o município passará por muitas mudanças, com fortalecimento do turismo religioso. A canonização do Padre de Anchieta, o que nós já esperávamos, mas não este ano, devido ao Papa ser jesuíta, tínhamos boas perspectivas, já começamos a preparar a cidade para esse evento. Não sabíamos que ia dar um impacto do turismo tão positivo como está dando agora. Nós queremos investir na mobilidade urbana, investir em todo sentido, no turismo religioso, no turismo cultural. Foram 417 anos de espera, um dos processos de canonização mais longos da história. Tradicionalmente, é necessário a comprovação de pelo menos dois milagres, um para a beatificação e um para a canonização. Anchieta não tem nenhum, mas o Papa Francisco abriu mão dessa comprovação. O Brasil ganha um santo, o Espírito Santo ganha um santo. São José de Anchieta é um modelo para nós, seja na parte religiosa, na parte cultural, um grande literato, o primeiro no Brasil, um homem extraordinário. Então, por que nós vamos por causa de uma formalidade que não sei por que motivo aconteceu? Nós não vamos celebrar? Não, nós estamos celebrando hoje. Não podemos perder a nossa alegria e espírito de festa. A Assembleia Legislativa aprovou em sessão extraordinário o reajuste salarial para o governador do Estado, vice e secretários. Renato Casagrande passa a receber R$ 19.437. Já o vice, pouco mais de R$ 17 mil e os secretários R$ 15.466. A medida já está em vigor desde ontem. O reajuste segue percentual de 4,5%, o mesmo índice aprovado na semana passada para ativos, aposentados e pensionistas dos poderes executivo e legislativo. Um dos cotados dentro do PMDB para concorrer ao governo do Estado, o senador Ricardo Ferraço, desistiu de disputar a eleição de outubro. A decisão reforça as informações de bastidores de que o ex-governador, Paulo Artung, será o candidato do partido ao Palácio Anchieta. Assunto para a nossa comentarista política, Vera Ferraço. Boa noite, Vera. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que nos assistem. É isso mesmo. O senador acabou de confirmar que não será mesmo candidato, mas fez uma outra revelação. Ele que se movimentava como pré-candidato, disse que vai trabalhar internamente dentro do PMDB para que o partido caminhe com o atual governador Renato Casagrande, que está cotado para disputar a reeleição. Ele apoiaria, então, o PMDB, na opinião do Ricardo Ferraço, apoiaria a candidatura, a reeleição do Renato Casagrande. Exatamente. Ele defende que a união seja mantida. Só que essa desistência do senador que disse que prefere manter o mandato para se dedicar no Senado, onde ele pode ajudar mais o Estado, evidencia que essa decisão vem num momento onde crescem as informações de bastidores de que o ex-governador, Paulo Artung, vai sim se lançar na disputa. A informação entre as lideranças políticas, todas falam, mesmo que reservadamente, que o ex-governador está animado e vai entrar na disputa. Isso abre aí a saída do Ricardo, abre o caminho para que o ex-governador siga na disputa, se lance oficialmente na disputa. E o PMDB trabalha com o prazo para definir essa situação. O PMDB espera que até o próximo dia 30 deste mês tenha definição se terá ou não um candidato. A Artung evita falar publicamente sobre isso, mas demonstra, sim, estar interessado. Pois é, ele parece estar fazendo uma pré-campanha, tem percorrido o Estado, como é que está? A Artung percorre, sim, o Estado, ele se movimenta como candidato, então, assim, todos os sinais são de que ele deve mesmo se lançar na disputa. Eu até conversei agora há pouco com o senador Ricardo, perguntei para ele sobre essa possível candidatura de Artung. Ele falou que não fala sobre suposições. Eu perguntei se a relação entre ele e Artung estaria estremecida, porque é isso que tem sido dito nos bastidores. Ele negou, mas disse que não conversa com o ex-governador há algumas semanas. Se Artung se lançar, de fato, na disputa, isso mexe aí no tabuleiro eleitoral. O atual governador Renato Casagrande, ele teria já a sinalização de apoio de mais de 20 partidos políticos. E com o atual governador entrando em cena, essa tabuleira eleitoral tende a mudar, porque o PMDB vai correr aí atrás de alianças. Vale destacar que os dois são do mesmo grupo político, mas tanto Artung quanto Casagrande acabaram se afastando durante os últimos meses. E PMDBistas, importantes, tem dito que tem criticado a atual política fiscal do governo. Então, esse aí pode ser um dos motivos para que os dois rompam de vez e se lancem aí na disputa. A gente vai ter que aguardar agora. Exatamente. Obrigada, Vera, pelas informações. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Em instantes, atletas capixaba se destacam na Copa São Paulo de Judô. A gente volta já já. Boa noite. Boa noite.